Olá amigo, tudo bem? Tudo bom com vocês? Se você é passador de pano, irmão, te aconselho a não ver esse vídeo. Se você é torcedor do Cruzeiro de verdade, das antigas, raiz, cola com a gente. Deixa o like se você gostou, dá aquela moral e comenta aqui embaixo o que você acha, beleza? Esse vídeo é patrocínio ali ó, viarabete.com, a melhor casa de apostas do Brasil com as melhores odds. Não entramos em leilão. Como que o torcedor do Cruzeiro vai entender isso, hein? Como que o torcedor do Cruzeiro vai começar, vai diluir que um clube tão grande, um clube tão multicampeão, que foi arrastado pela corrupção, por tudo que vocês já viram, que eu acho bobagem ficar todo dia regozijando isso, né? Regozijando, falando, ah, o que que tá aí, não sei o que não, gente. Nós não gostamos do Itaí, tá? A gestão deles foi porca, mas por que que não pensa daqui pra frente? Por que que essa torcida que é grande, que é maravilhosa, que tem mais de 11 milhões, não pensa de agora em diante? Ao invés de ficar nessa, ah, mas se não fosse fulano, eu não vou nem citar o nome, viu, gente? O Cruzeiro tinha acabado. Um, só se não fosse o Pedrinho BH e a torcida do Cruzeiro não tinha acabado. Dois, Ronaldo não é o Salvador da Pátria. Desculpa. Ele não é. Quem salvou o Cruzeiro foi a torcida e o Pedro BH. Vambora. Nós entramos em leilão. o que que se entende de entrar em leilão? Como é que um clube igual o Cruzeiro, que tem gestores ali gabaritados, que tem gestores ali de renome no mercado até, né? Como foi falado por muitos, mas que já entram numa negociação já mandando um recado empresário assim, olha, nós aqui não entramos em leilão. Se não for do nosso jeito, com o nosso método de pagamento e o tanto que a gente pode pagar, as negociações se dão como encerradas. Sabe, eu acho isso uma falta de respeito com o torcedor. Ah, Bruno, não. Pega seu dinheiro, vai lá e compra. Cara, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu já pago só os torcedores, né? Como muitos de vocês aí pagam e estão de saco cheio desse time medíocre que foi apresentado esse ano, né? O time que jogou contra o Atlético e empatou, medíocre. Não tenho vergonha, não sou passador de pano, tá? Não tenho que pagar pau pra ninguém. O time medíocre. O time do Cruzeiro tá medíocre. O time do Cruzeiro não aguenta um brasileiro. O time do Cruzeiro não aguenta ali uma sul-americana. Não aguenta uma Copa do Brasil. Não aguenta. Nós perdemos aí, ó. Douglas Costa. Perdemos Évito Ribeiro. O volante do América. O diretor do América falou que quem não confia na direção do Cruzeiro. Aí eu pergunto pra você, torcedor que tá me vendo aqui. Até onde isso vai parar? Até onde a torcida vai aceitar calada que a grande mídia, né? E os passadores de pano, os caras que, sabe, a todo e qualquer troco querem fazer parte da gestão do Cruzeiro pra conseguir uma vaga no Cruzeiro, pra conseguir uma vaga nas mídias, grandes mídias. Aí depois os caras falam assim, ah, vocês são atleticanos. Não, cara, nós somos cruzeirenses e queremos o melhor pro Cruzeiro. Eu tô começando a desconfiar que os passadores de pano são atleticanos. Porque isso é um apoio, o que esses caras fazem aí, desses canais passadores de pano, o que eles fazem é uma falta de respeito e de caráter com o torcedor. Sabe? Porque eles são, eram pra ser, né? Os porta-voz da torcida. Mas não. Pra ele, pra mim, isso é o que eu tô vendo, né? Se alguém que tá vendo outro canal aí, que eu não sei dos set esportes, que tá defendendo, que tá brigando, que tá tentando buscar, tem que trazer jogador, o time não tá bem, o time tá legal. E outra, qual que é o errado nisso e eu falar que o time não tá bem? Eu não tenho esse direito de falar? O time não tá bom. Seja sócio, seja não sócio. Eu não tenho o direito de falar que eu não tô gostando do time? Eu tenho que sempre aqui pelo canal abrir e apoiar a todo custo? Irmão, eu falo pra você uma coisa. Não. Não. Nós não vamos apoiar a qualquer custo. Você pode tirar, vocês dois aí, pode tirar o cavalinho de vocês da chuva. Tá? Pode fazer as maracutaicas que vocês quiserem aí. Aqui no set esportes, não. Aqui é formada por três pessoas sérias e as pessoas que seguem o canal são sérias. São pessoas de caráteres. Não tem vagabundo aqui, não. Beleza? E se precisar falar o que tem que ser dito, nós vamos falar, cara. Doa quem doer. Você vai perder seguidores, você vai perder... Cara, nós não estamos importados com isso. Sabe? Que graças a Deus todos nós temos trabalho. Nós não queremos vaguinha no Cruzeiro pra fazer nada. Nós queremos ver o Cruzeiro Esporte Clube bem. Porque o Cruzeiro Esporte Clube é o clube que a gente ama. Então eu deixo esse recado pro torcedor. Torcedor, cobre a diretoria. Cobre nas redes sociais. Vai nas redes sociais do Ronaldo. Vai nas redes sociais de Paulo André, de Elias, da sugestão mentirosa corintiana que tá no Cruzeiro hoje. A sugestão que não veste a camisa do Cruzeiro. Cobrem eles. Os set esportes, eu, o Fábio e o Tony Anderson, nós estamos desde o dia 1 de janeiro, como foi o ano passado. E por isso é que o Cruzeiro não caiu. Mais uma vez, estamos aqui cobrando, pedindo. Olha, se não trouxer jogadores, se não contratar, se não investir, você fica contando só com jogadores ali. Meia boca. Com jogadores que estão vindo de contas. Olha o caso do Verón, cara. Olha o caso do Verón. Chegou 7kg acima do peso machucado. Não trouxe o Douglas Costa. Preferiu pro Fluminense. Nós estamos perdendo o jogador pro Fortaleza, gente. Nós vamos ter moral em Minas Gerais pra negociar com um clube que é daqui, que prefere negociar com um clube que é de Paraná. Que é do Paraná. Então, assim, que esse vídeo fique aqui de alerta, que esse vídeo fique gravado, tá? E pra que no futuro a gente possa... Não vir aqui como morar nada de ruim, mas porque a gente alertou e ainda dá tempo. O Ronaldo tem que colocar os 450 milhões na mesa hoje e começar a trazer os jogadores. As dívidas são dele. A torcida tá correspondendo. Eles tão indo aos estados. Tem que ser começado feito hoje, gente. Tem que ser feita a correção de rota hoje. E eu falo com vocês, na boa, se a gente não mudar o mais rápido possível... Olha esse recado pra você, torcedor. Esse recado pra você. Se a torcida não cobrar agora e não fazer a movimentação muito rápido pra que o Ronaldo invista no Cruzeiro, infelizmente a previsão pra esse ano não vai ser muito legal, não. Mas é isso aí. Se você gostou, deixa o like. Se você que não gostou, deixa o comentário e vê o que pode ser feito, beleza? É nóis. Um salve, rapaziada.